Os trabalhos não param na Comissão Eleitoral Geral das Eleições Diretas das Escolas Municipais de Marabá. São inúmeros processos para serem analisados e revisados até a próxima quarta-feira, véspera das eleições marcadas para o dia 5 de dezembro. Tanto a zona urbana quanto o rural está em andamento o processo eleitoral. Nós até nos surpreendemos que nas escolas foram formadas umas comissões eleitorais local, bastante ativa, que está o tempo todo vindo aqui com a gente, tirando dúvidas, trazendo documentos, levando o feedback. Então, na nossa avaliação, está muito bom o processo eleitoral. De acordo com a SEMED, 143 escolas estão inscritas no processo eleitoral. 100 delas são da zona urbana da cidade. Todas as escolas possuem uma comissão própria para acompanhar o processo eleitoral nos estabelecimentos. Elas fiscalizam e, em caso de irregularidades, apresentam as denúncias para a Comissão Geral, que já indeferiu cinco candidaturas. As candidaturas impugnadas ainda não foram divulgadas pela comissão. Mas sabe-se que duas delas tiveram de ser excluídas do processo eleitoral por não comprovarem os três anos de docência exigidos pela lei. Outras duas não provaram a escolaridade de nível superior. E a quinta solicitou a candidatura fora do prazo estabelecido. Além disso, três escolas, duas do Núcleo Cidade Nova e uma da Nova Marabá, não confirmaram participação no processo eleitoral. Com essas três escolas que não se inscreveu, nós iremos... Vai ter a intervenção da Comissão Central. Já estamos programando uma visita nelas para amanhã. E aí nós vamos dar dez dias de prazo para acontecer o processo eleitoral. Porque todas as escolas terão que... Onde estava habilitada para ter eleição, vai ter que ter. Então, elas já se justificaram com a gente, colocando algumas justificativas, mas mesmo assim nós vamos até lá. As eleições acontecem na quinta-feira, entre as oito da manhã e as cinco da tarde. Estarão aptos a votar todos os servidores da escola, alunos acima de 12 anos e pai e mãe que se inscreveram.